Bem-vindos a mais um vídeo no canal! Já se inscreva se você adora curiosidades! Hoje estamos aqui para conhecermos as maiores estátuas do mundo. Vamos embarcar em uma jornada épica, durante a qual você conhecerá as estátuas mais impressionantes feitas pelo homem. Você ficará surpreso com o tamanho e a grandiosidade dessas estruturas, que são verdadeiras obras de arte. Em 15º lugar, Estátua Garuda Vishnu Kenkana A estátua Garuda Vishnu Kenkana, também conhecida como estátua GWK, fica localizada no Parque Cultural Garuda Vishnu Kenkana, Bali, na Indonésia. Foi inspirada em um evento que encontra suas raízes no hinduísmo, sobre a busca de Garuda por Amrita, o elixir da vida. Possui uma altura de 75 metros, desconsiderando os 46 metros do pedestal. É a maior estátua da Indonésia, e a maior estátua de uma divindade hindu. Foi inaugurada no ano de 2018 pelo presidente indonésio Joko Vidodo. Em 14º lugar, Estátua de Gwani no Monastério TSZ Shan A estátua de Gwani no Monastério TSZ Shan fica localizada em Tung TSZ, em Hong Kong. O Monastério TSZ Shan é um grande templo budista. Nesse templo é onde encontra-se a estátua de Gwani, também conhecido como Sintamanikakra. Essa estátua possui 76 metros, e sua construção foi concluída no ano de 2015. Em 13º lugar, Estátua de Bronze de Dizan, no Monte Jiuhua A estátua de Bronze de Dizan no Monte Jiuhua está localizada na província de Anhui, na China. É uma estátua que representa a Kishitgarba. Ela é feita de bronze, e tem uma altura de 76 metros, desconsiderando sua base que mede 23 metros. Sua construção foi concluída no ano de 2012. Em 12º lugar, Gwani of Nanshan A estátua de Gwani of Nanshan fica localizada na costa sul da província insular chinesa de Ainan, China. É uma estátua de Bodhisattva Gwani. Ela possui três aspectos, um lado voltado para o interior, e os outros dois voltados para o mar da China Meridional, representando a bênção e proteção de Gwani. É a 12ª maior estátua do mundo, possuindo uma altura de 78 metros, desconsiderando o pedestal. Ela demorou seis anos para ser construída, e foi inaugurada no ano de 2005. Em 11º lugar, Grande Buda em Ling Shan A estátua do Grande Buda em Ling Shan fica localizada no Lago Tai, em Jiangsu. Trata-se de uma estátua de bronze do Buda, pesando cerca de 700 toneladas. É uma das maiores estátuas da China, medindo 79 metros, desconsiderando o pedestal que possui mais 9 metros. Ela foi construída no ano de 1996. Em 10º lugar, Avaji Kannon A estátua de Avaji Kannon fica localizada na ilha de Avaji, no Japão. É um museu e um templo da província de Yogo, e atualmente essa estrutura está abandonada. Em 2020, a estátua e o terreno ao redor passaram a ser propriedade do governo japonês. No ano de 2022, começou o processo de demolição da estátua, que acabará perdendo o seu posto de uma das maiores estátuas do mundo. Sua construção deu início no ano de 1977, foi inaugurada no ano de 1982, e começou a ser demolida no ano de 2022. Em 9º lugar, Mãe Pátria A estátua da Mãe Pátria fica localizada em Volgogrado, Antiga Stalingrado, na Rússia. Ela fica localizada no topo da colina de Mamaev Kurga, e foi construída em comemoração à Batalha de Stalingrado. É considerada a maior estátua de uma mulher do mundo, desconsiderando o pedestal. É a segunda maior estátua não religiosa do mundo, e é também a maior estátua da Europa, com 85 metros de altura, do topo de seu pedestal até a ponta da espada. A mulher da estátua possui 52 metros, e a espada 33 metros. Foi construída em 1967, e quando foi inaugurada, era considerada a maior estátua do mundo. Em 8º lugar, Kanon de Ashibetsu A estátua Kanon de Ashibetsu fica localizada na cidade de Ashibetsu, na ilha Hokkaido, no Japão. A estátua representa a Gwani, e fica no Parque Kita no Miyako. Ela possui mais de 20 andares com elevador, e os andares possuem santuários e locais de culto. É a terceira maior estátua do Japão, com uma altura de 88 metros. Ela foi construída em 1989, e naquela época era a maior estátua do mundo, mantendo esse recorde até o ano de 1991, quando perdeu a posição para a estátua Sendai Daikano. Em 7º lugar, Grande Buda da Tailândia A estátua do Grande Buda da Tailândia fica localizada no Templo Wat Muan, na província de Angitong, Tailândia. Essa estátua foi construída em honra ao rei da Tailândia Bumibol, que foi rei durante 70 anos. É a maior estátua da Tailândia, possuindo uma altura de 92 metros. O custo estimado para a construção dessa estátua foi de aproximadamente 131 milhões de beites, moeda oficial da Tailândia. Sua construção deu início no ano de 1990, e foi concluída no ano de 2008. Em 6º lugar, Gi Shangguan A estátua de Gi Shangguan das 100 Mãos e Olhos está localizada em Ningxian, na China. Essa estátua representa a Valokiteshara. Seu nome original é Guanxi, que significa aquela que escuta as reclamações do mundo. É a segunda maior estátua da China e a sexta maior do mundo, possuindo 99 metros de altura. O custo estimado para a construção dessa estátua de bronze foi de aproximadamente 260 milhões de yuan. Sua construção foi concluída em 2009. Em 5º lugar, Sendai Daikanon A estátua de Sendai Daikanon fica localizada na cidade de Sendai, no Japão. Essa estátua é da deusa Kanon. Em sua mão direita ela possui uma gema dos desejos, já na mão esquerda ela segura um frasco que derrama a água da sabedoria. É a maior estátua de uma deusa no Japão e a 5ª maior estátua do mundo, possuindo 100 metros de altura. Ela foi construída no ano de 1991 e naquela época ela era a estátua mais alta do mundo. Em 4º lugar, Ushiku Daibutsu A estátua de Ushiku Daibutsu fica localizada em Ushiku, no Japão. Essa estátua é feita de bronze e foi construída para comemorar o nascimento de Shinhan, fundador do Jodo Shinshu, que é um dos ramos do budismo. É a maior estátua do Japão, junto com a Sendai Daikanon, ambas possuem 100 metros de altura. Essa estátua também possui uma base de 10 metros e uma plataforma de 10 metros de altura da Lotus, o que daria a ela um total de 120 metros se considerássemos a base e a Lotus na contagem. Ela foi construída no ano de 1993. Em 3º lugar, Laikyum Sedkyar A estátua da unidade fica localizada na aldeia de Katakantag, Mianmar. Essa estátua é de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, fica em cima de um trono de 13,5 metros. É a 3ª maior estátua do mundo, possuindo uma altura de 115,8 metros. Foi construída pelo Abade Superior Vainarada. Sua construção deu início no ano de 1996 e foi concluída no ano de 2008. Em 2º lugar, Buda do Templo da Primavera A estátua Buda do Templo da Primavera fica localizada no condado de Lushan, na China. Trata-se de uma estátua do Buda Vairoshana. É a 2ª maior estátua do mundo, de 128 metros de altura. O custo estimado para a construção desse monumento foi de aproximadamente 55 milhões de dólares. Sua construção deu início no ano de 1997 e finalizou no ano de 2008. Em 1º lugar, Estátua da Unidade A estátua da unidade fica localizada no estado Gujara, na Índia. Essa estátua foi dedicada a Vala Fai, que foi o vice-primeiro-ministro da Índia e líder do movimento de independência da Índia. É a maior estátua do mundo, possuindo uma altura de 182 metros. O custo estimado para esse projeto foi de aproximadamente 420 milhões de dólares. Sua construção deu início no ano de 2013 e foi inaugurada no ano de 2018. Chegamos ao fim de mais um vídeo de curiosidades. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as maiores estátuas do mundo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho.